Oração a São Valentim para pedidos de amor difíceis e urgentes. Se você vem enfrentando problemas e dificuldades em sua relação e necessita de uma ajuda urgente e difícil, convido você a fazer essa oração a São Valentim. São Valentim é o patrono dos apaixonados. Faça essa oração e deixe os seus pedidos para que ele te ajude com essa sua necessidade. Faça essa oração concentrando-se na pessoa amada e com muita fé que São Valentim te escutará e te ajudará. Faça de coração e com sentimentos, para que tuas palavras cheguem ao milagroso São Valentim. Essa oração você deve repetir sete vezes em apenas um dia. Você pode fazer essa oração quantos dias você necessitar, até que se realize o milagre que você deseja. Se possível, ao realizar essa oração, acenda uma vela, vermelha, rosa ou branca, em nome de São Valentim, para dar mais força aos seus pedidos. É importante também que você faça essa oração em um momento que nada nem ninguém possa atrapalhar. Vamos então começar a oração. Bem-aventurado e glorioso São Valentim, patrono dos apaixonados, defensor do amor verdadeiro e mártir de Jesus nosso Senhor. Venho diante de ti pedir e suplicar pelo amor. Peço que me devolva a felicidade e a alegria que de mim se afastou. Sinto uma imensa dor que consome a minha alma e o meu coração. Ó São Valentim, milagroso, santo do amor, escute as minhas palavras carregadas de emoção e sentimentos. Nesse momento, faça o seu pedido pessoal. São Valentim, bendito seja o teu glorioso coração. Bendito são os teus milagres que tem realizado em favor do amor. Proteja a minha relação. Escute o meu pedido e salva-me dessa dor que me consome e machuca o meu coração. Interceda com o teu poder. Abra nossos caminhos no amor e remova todos os conflitos e barreiras. E nos dê a paz e a harmonia. São Valentim, sei que vós sois bondoso e justo. Por isso, me atrevo a rogar por sua ajuda nesse momento de dificuldade. Vós sois venerado por aqueles que vivem o amor. Bendito e poderoso São Valentim, obre esse milagre em minha vida e em meu amor. Sou grato, sou grato, sou grata, por me escutar e me ajudar. Amém. Essa oração você deve repetir sete vezes em apenas um dia. Você pode fazer essa oração por quantos dias você necessitar até que se realize o milagre que você espera. Se possível, ao realizar essa oração, acenda uma vela vermelha, rosa ou branca em nome de São Valentim para dar mais força ao seu pedido. Faça com fé, mentalizando sempre essa pessoa amada, pois com certeza São Valentim irá escutar o seu pedido. Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo, até mais, tchau tchau.